Jaraguá do Sul esconde um mistério no bairro Xernievix e além disso curiosidades e fatos que você não conhecia sobre esta cidade. É isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos em Jaraguá do Sul, gente! A quarta cidade que mais assiste o Vindavírus em Santa Catarina, Lauro! Verdade! Já estivemos mais vezes aqui em Jaraguá, temos muita audiência aqui na cidade, nós já estivemos aqui em 2020. O nono jornal Vindavírus foi aqui em Jaraguá, quando nem tinha o Lauro, ainda lá no comecinho. Em 2021, a gente fez o vídeo da Arena Explosiva. Em 2022, nós viemos gravar aqui na Chitzenfest e em 2023, a gente veio gravar o caos do bode de Jaraguá. Na verdade, foi o bode de Shredder, né? Estamos agora num dos museus mais legais que o Vindavírus já gravou, gente. Uma coisa rara que nós temos aqui em Jaraguá e talvez você nunca tenha ouvido falar. É o Museu da Paz, que fica aqui no centro de Jaraguá do Sul e ele é o único de Santa Catarina, que tem artigos reais da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ó, isso aqui, quando a gente viu, a gente achou que era tiro, certo? No capacete. Isso aqui é esse tilhaço de granada, gente. Aqui são as fotos dos expedicionários de Jaraguá lá na guerra, gente. O pessoal de Jaraguá que foi pra lá lutar. Aqui, ó, temos dois antigos soldados, pode filmar eles ali, ó. Olha. Itens reais da Primeira Guerra Mundial. Luva, máscara, capacete. A pazinha que eles usavam pra abrir trincheira. Olha isso aí, pensa a paciência pra abrir trincheira com isso aí, gente. Coisas que os soldados levavam, que eles tinham. A gilete, ó, de antigo, pra fazer a barba que nem o Lauro ele faz até hoje com essa gilete aqui. Aquela caixinha ali, ó, é onde é que vinha as refeições. Então ali era o jantar deles, ó. Tinha uma caixa de fósforo lá. Ah, saco de dormir, de lã. Tem uma maca aqui, gente, que ela tem, inclusive, ainda vestígios de sangue humano da época. Esse aqui era o primeiro uniforme do Brasil. Olha o uniforme comparado. Estados Unidos, inglês, né, da Inglaterra. Aqui também é a marinha dos Estados Unidos. Então aqui depois dei o uniforme melhorzinho do Brasil. Mas o primeiro foi aquele lá, parece um pijama, né? Isso aqui é o quê, Lauro? Isso ali é a bazuca, né? A bazuca, gente. Isso aqui o Rambo utilizou muito nos filmes. E aqui os miciozinhos, né? Olha lá, lá tem o miciozão, miciozinho, miciozinho. Bazuca lança rojão, tá escrito ali. Rojão de festa, tipo, eles miravam pra cima e pá, 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 pá. Não, Lauro, não. Venha aqui conhecer o Museu da Paz em Jaraguá. Você que gosta desse tema vai ficar impressionado, né, Lauro? Exatamente. Vamos falar agora de algo muito curioso que tem aqui neste museu também. Essa aqui é uma bomba, uma réplica da bomba atômica que foi soltada no dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, lá em Hiroshima, gente. Eu, pra fazer esse vídeo, quando eu soube que tinha essa réplica, eu pesquisei um pouco sobre bomba atômica. Agora nós vamos falar sobre explosões. Daqui a pouco você já vai entender o porquê. Mais alguns fatos curiosos sobre esta bomba aqui. Eu me arrepio até de estar perto dela. Cuida, Lauro, não vai encostar, não vai encostar. Tudo em um raio de dois quilômetros foi destruído pela explosão. Num raio de um quilômetro onde a bomba foi estourada, todos os prédios sumiram. E as pessoas viraram nada. Elas simplesmente evaporaram, gente. E existe um site que nós descobrimos que lá você pode fazer a simulação. E a gente vai agora pra um outro lado. O que aconteceria se soltasse uma bomba atômica igual essa daqui aqui em Jaraguá? O site que nós usamos pra simulação é o Nuclear Secrecy. E nós vamos imaginar que a bomba fosse solta bem no centro de Jaraguá, na frente da Igreja Matriz. Só pra ter uma referência. Qualquer coisa que tivesse dentro das bolas amarela e vermelha, seria vaporizada imediatamente. Quem estivesse dentro do círculo verde estaria na grande zona de radiação, então pouco tempo depois também ia perder a vida. No círculo cinza, a maioria das casas desmorona, todos ficam feridos e as chances de um incêndio começar são muito grandes. Nesse círculo laranja, todos teriam queimaduras de terceiro grau. E dentro do círculo maior, provavelmente todas as janelas de vidro pelo caminho iriam se quebrar. O que iria ferir muita gente também. Nesse momento, todo mundo de Jaraguá iria correndo assistir os stories do repórter da cidade, o William Fritzky, que seria mais ou menos assim. E nesta quarta-feira, a polícia de Jaraguá do Sul recebeu informação de que uma bomba atômica foi soltada na cidade. Já estou a caminho com um amigo que me emprestou o helicóptero e daqui a pouco mais... Agora uma curiosidade arrepilante. Toda essa simulação foi feita baseada em uma bomba exatamente igual a que foi solta em 1945, como essa réplica que está exposta no Museu de Jaraguá. Mas acontece que depois disso, vários países começaram a fabricar as suas próprias bombas atômicas e muito maiores do que a primeira. Vamos fazer outra simulação agora, soltando uma bomba no mesmo lugar de antes, porém com o poder de carga da bomba Tsar, que é a maior bomba atômica já testada pela humanidade. Ela foi construída e solta como teste pela União Soviética no ano de 1961. E este programa é patrocinado pelo Plano Boa Vida. Para coisas boas da vida, boa vida. E também pela Rede Cooper. A nossa cooperativa, nós estamos aqui na Rede Cooper Atacarejo. Cooper Atacarejo aqui em Jaraguá do Sul, gente. Aqui em Jaraguá tem Cooper Super, Cooper Fresh e Cooper Atacarejo. Lembrando, o povo de Jaraguá é a Cooper, não é o Cooper. As pessoas falam o Cooper. Vou lá no Cooper comprar, é a Cooper, porque é Cooper de cooperativa. E agora no mês de março, gente, a Rede Cooper está completando 80 anos de história. Está rolando a promoção Aniversário Premiado da Cooper. A cada 80 reais em compras, os cooperados em qualquer loja da Rede Cooper ganham um número da sorte para concorrer a sorteios aí semanais de 3 mil reais em vale-compras, tá, gente? Regulamento completo no site que está aparecendo aqui embaixo. Você que é aqui de Jaraguá e ainda não é cooperado da Rede Cooper, gente, ó. Vem para a Rede Cooper. Rede Cooper é a nossa cooperativa. Mas agora relacionando tudo isso da bomba, da explosão com Jaraguá. Você sabia que aqui em Jaraguá também já aconteceu uma grande tragédia envolvendo uma explosão? Estamos agora aqui na rua Pedro Floriano, aqui no bairro Xernevix. Mas nesse local que hoje é conhecido como Tifa da Pólvora. Aqui nesta rua antigamente existia a terceira maior fábrica de pólvora do Brasil. E foi nesta fábrica aqui, neste local, que em 6 de novembro de 1953 aconteceu a maior tragédia já registrada aqui em Jaraguá do Sul. Para vocês terem noção do tamanho da explosão, aqui na época 164 prédios, casas, né, foram danificadas ao redor aqui. Não foi uma explosãozinha. A fábrica desapareceu. Na época Jaraguá tinha 30 mil habitantes, todo mundo ficou sabendo, ficou muito chocado. Foi uma repercussão enorme porque 10 pessoas perderam a vida. Tinha 22 trabalhadores trabalhando na hora e 10 deles infelizmente faleceram. Isso sempre é muito lembrado que pela população em 2013 foi até feito um monumento lá no cemitério do centro. Tinha homenagem a esses trabalhadores que morreram aqui na época. O seu Werner, um dos fundadores da WEG, ele relatou que ele lembra dessa situação. Tem até um vídeo dele falando. Quando a fábrica de pólvora explodiu, eu estive a uns 200 metros de distância. Eu me assustei quando eu li aquelas casas todas lá para cima, 100, 200 metros. Eu vi. Correio do Povo, de 15 de novembro de 1953. Pelas 10 horas deu-se a explosão que abalou não somente os arredores da fábrica como a cidade, sendo mesmo ouvida a 50 quilômetros de distância. Duas espirais de fumaças iguais, as que se vêem nas revistas por explosão de bomba atômica, se elevaram para o céu. Por isso essa assimilação que a gente fez lá com o museu. E duas curiosidades que eu achei legal aqui nesse jornal desse dia. A mesma matéria em alemão, depois. Tinha uma outra página que era em alemão, escrita em alemão. Isso eu achei bem curioso porque já foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi proibido de falar alemão e tudo mais. Até então, em 1953, ainda tinha um jornal. O mesmo jornal, a primeira capa, era em português. A terceira folha era a mesma notícia, só que toda em alemão. E a outra coisa que eu achei bem diferente aqui, uma propaganda que eu achei na época. Pomada Minancura. Propaganda no jornal da Minancura. Nunca existiu igual. Não se sabe o certo aqui, alguns moradores falam que era mais lá em cima no morro, outros que eram mais aqui embaixo. Mas era aqui nesta rua que ficava a fábrica de pólvora. Jaraguá, todos sabem dessa que foi a maior tragédia da história da cidade. Aqui no bairro Xernivix. A pronúncia do nome deste bairro que nós estamos agora aqui, Lauro, leia. O cara que escreveu isso aí, não sabe falar isso aí. Ele inventou essa palavra aí, não é possível. Tem uma pronúncia certa da matéria do Elisandro Sutil no site OCP News, que fala que, tem umas pessoas que falam assim, ó, Xernivix ou Xernivix, tá errado. O certo é falar Xernivix. Porque em alemão, quando bota o C e o Z junto, fica com o som de X. Eu não sabia dessa, sabia dessa? Por que eles não escrevem X? Porque senão as pessoas iam se confundir com o Xancherê, Lauro. E aqui no Xernivix, a gente tem a SCAR, gente, que é onde a gente vai se apresentar com o nosso show dia 16 de março aqui em Jaraguá. Sim, nós estamos voltando com o nosso show dessa vez aqui na SCAR. A gente já se apresentou em abril de 2023 aqui em Jaraguá, lá no pavilhão da Chitzen. Foi mais de mil pessoas, foi um sucesso o show. E agora a gente está de volta, já estamos com mais de 70% dos ingressos vendidos, né, Lauro? Que coisa maravilhosa. Pra ti é bom, né? Claro, 70% se escutaram, né? Corre, compra. É, corre, compra seu ingresso no nosso site www.indavirus.com.br E quem for seguidor do Indavirus e da Canesso Produções, que é quem está trazendo nós para cá em Jaraguá, vai ter 50% de desconto no ingresso, tá? Mês de março, você já sabe, nós estaremos em toda Santa Catarina, nossa agenda completa no nosso site. Compre agora seu ingresso e a gente se vê aqui em Jaraguá, gente. E este bairro aqui, o Chernievex, que ele é muito importante, gente, pra Jaraguá. É praticamente aqui que começou Jaraguá, foi um dos primeiros bairros da cidade. Que? Foi aqui em Chernievex, que começou Jaraguá? Foi, Lauro, por quê? Imagina onde vai terminar. E esse bairro, ele é muito importante. Ele tem a Scar, ele tem a maternidade, tem o Hospital do Morro, que todo mundo conhece aqui. Tem também a Viação Canarinho, que é da onde o Lauro, ele pegou essa camisa aqui, ó. Viação Canarinho. Pra quem não sabe, essa camisa aqui do Lauro é de antigos motoristas da Viação Canarinho. Hoje em dia ela não fecha mais, mas antigamente ela era de motoristas da Viação Canarinho aqui de Jaraguá. E você sabe por que que o Chernievex tem esse nome, gente? Na verdade, isso é um sobrenome de um dos primeiros imigrantes. Na verdade, um dos caras mais importantes que ajudou a fundar Jaraguá, que foi o Jorge Chernievex. É Chernievex. E é aqui neste bairro, no Chernievex, gente, que se passa a nossa lêndia de hoje. Como já é costume neste programa, mesmo que hoje esteja chovendo um pouco, isso já deixa mais assustador o vídeo. Mas eu não vou falar desta lêndia usando um óculos normal. Eu não posso falar porque esse óculos, ele não passa medo para vocês. Desta maneira, eu vou neste momento trocar os meus óculos e colocar os meus óculos de mistério. Pronto, gente! Agora sim! Nós podemos falar da lêndia que acontece aqui no bairro. Lauro, tu tem que me acompanhar. O que acontece aqui no bairro Chernievex, gente? E para as pessoas que falam que nós estamos mentindo, esta lêndia, ela não é mentira. Todo mundo aqui neste bairro conhece e tem medo desta lêndia. Esta lêndia a gente tirou do site www.poracaso.com. Tá? Que tem o... Lauro. Esta lêndia, ela é real. Ela dá medo, gente. Não pensa que a gente inventa coisas. Vamos entrevistar populares agora para comprovar que todos, exatamente todos conhecem esta lêndia aqui neste bairro. O senhor já ouviu falar na lenda do cemitério aqui do menino que tinha uma roupa de outra cor, que ele foi enterrado? Não. Nada. Mas e estes ali? Não conhecia porque... Não sei, Lauro. Não sou... Não sei, Lauro. Estamos agora aqui na frente do antigo cemitério do bairro Chernievski, gente. Chernieviks. Dá para ver como é antiga esta localidade, realmente, que foi por aqui que começou a imigração. Geralmente estes cemitérios mais antigos, eles ficam mais no interior, mas aqui não é do lado de uma rua super movimentada, ó. Infelizmente, nós não vamos poder entrar porque está fechado. Mas a gente vai te contar um pouco melhor sobre esta história e como foi esta lêndia. Neste cemitério, existe uma lêndia que um antigo trabalhador aqui deste local conta que acontecia com ele, gente. Diz que todos os dias, um menino aparecia para ele e pedia para o trabalhador do cemitério para que trocasse a sua roupa. Mas, para o seu medo, cada vez que chegava próximo ao menino, ele desaparecia. Certa vez, o menino conversou com o trabalhador aqui do cemitério e explicou para ele o que havia acontecido. Ô tio, sabe o que aconteceu? Eu queria ter sido enterrado com uma roupa vermelha e não verde. A minha família me enterrou com uma roupa verde e eu queria ter sido enterrado com uma roupa vermelha, tio. Após isso, o antigo trabalhador do cemitério entrou em contato com a família daquele menino e explicou para eles o que estava acontecendo. A família, então, providenciou uma roupa vermelha como ele queria e o trabalhador do cemitério colocou essa roupa em cima do túmulo do menino. E daquele dia em diante, nunca mais o menino apareceu. E você, acredita nesta história, nesta lêndia ou acha que isso é apenas um conto popular dos jaraguaenses, gente? Nós temos muita coragem. Nós viemos aqui para mostrar essa história para vocês. E para mostrar como nós somos corajosos, nós trouxemos uma camisa, Laura, mostre, verdinha. Totalmente verde. Totalmente verde. E era mais ou menos nessa cor de verde que ele foi supostamente enterrado, o menino. Mas ele queria vermelho, como vocês sabem. Mas a gente trouxe a verde, porque nós temos muita coragem. E não é só um minuto, Laura. E nós não vamos ter medo desse tipo de coisa, porque uma cor de camisa não vai... Só um minuto, Laura. Então, nós vamos encerrando o vídeo por aqui, porque nós somos muito corajosos. E nós não temos medo de absolutamente nada, Laura. Olha aqui. Laura, joga fora esta camisa vermelha do antigo jovem. Corra, Laura! Corra, Laura! Corra, Laura! Corra, Laura! Corra, corra! Corra, corra, corra! Corra, Laura! E com esta grande bobiça nós terminamos mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e já sabem, né? Um beijão no coração!